Quando você for utilizar a sua etiquetadora para imprimir os nomezinhos que você tem que fazer, normalmente a gente tem que fazer vários, né? Numa dispensa você vai fazer arroz, feijão, macarrão, açúcar. Num armário você vai fazer calcinha, sutiã, meia, pijama. E a gente tem que imprimir várias coisas. Ao invés de você ficar imprimindo uma por uma, etiqueta por etiqueta, que vai ocasionar o quê, ó? Tá vendo que todo início de impressão ela deixa um espacinho? Ó, deixa um espacinho e depois é que ela imprime. E no final ela faz a mesma coisa, ela deixa esse espacinho. Então se você for imprimindo de uma em uma, feijão, aí imprime, arroz, imprime. Ela vai dar sempre aquele espaço no início e no final. Você acaba gastando mais fita do que se você imprimir tudo de uma vez. Você bota feijão, dá um espacinho. Arroz, um espacinho. Açúcar, um espacinho. E ele fica bem grudadinho, é só você cortar depois, né? Os tamanhos e colar bonitinho. Você, no final, no todo, conforme você for imprimindo um rolo inteiro de etiqueta, vai durar muito mais do que duraria se você imprimisse palavrinha por palavrinha.